Estou fazendo aqui no chalé uma comidinha, uma carninha, uma saladinha de maionese que eu vou fazer. O arrozinho já está pronto, olha que legal. Então eu vou fazer mais uma saladinha, um chalé aqui bem artesanal, com tomates e pepino. Eu já descasquei o pepino, já descasquei o tomate. E lavei um pouquinho de louça e eu estou fazendo Amigos do Brasil. Quantos homens aí fazem comida, fazem comida para a esposa? Eu acho que são poucos, né? Mas eu estou fazendo aqui. E eu trouxe as crianças, trouxe todo mundo. Olha que legal. Botei no fogo baixo. Fez um mini churrasquinho, né? Um mini churrasquinho da carninha que sobrou. Então vamos aumentar essa carrinha também, creme de leite, tudo mais. Vou picá-la menorzinha. Eu só dei uma cortadinha nela para ela fritar bem, olha. Já está fritando, está vendo? Essa panela é anti-adherente, mas já arranhei bastante ela. Vim que às vezes esquece. Essa panelinha, aquela panelinha do extra, da promoção. Quem que comprou esses dias. Eu vendi mais de mil panelas dessas e tirei uma para mim agora. E aqui adorei, porque ela não garra. Bom, agora já está na hora de irrigar um pouco da batata. E vou escorrer essa batata. Já vou colocar na vasilha. Vou arrumar uma vasilha aqui. É vasilha artesanal também, porque a gente está sem os... A gente está sem os... As nossas louças. Lavei a vasilha. Vou jogar a batata ali dentro. Aqui é o Masterchef. Onde o Masterchef sou eu. Vou colocar essa vasilha dentro da água. Vou colocar dentro da água para escorrer a batatinha. Para escorrer a batata. Essa água não é bom usar não. É água de poço. A água meio amarela. Aí eu comprei os galões de água. Um já foi embora. A gente passa aqui seis dias e... A batatinha. Deixa eu escorrer mais a batatinha. Tudo artesanal, tá vendo? Está faltando escorredor. Está faltando escorrer. Saiu algumas lá. Ih, caramba. Eu coloquei no coisa quente. É. Ainda bem que não queimou. Nossa, a vasilha é boa. Não queimou. Caramba. Tem hora que eu fico todo enrolado. Estou ficando enroladinho. Ai, meu Deus. Ainda bem que eu lavei a pia. Bom, a batatinha da manéz já está pronta. Agora, a saladinha está tendo rumo. A carninha já vou poder desligar. Deixa eu dar uma mexidinha na carninha. Eu gostei da colher da carninha. Vou pegar essa colher de pau. Era para ter usado a colher de pau desde o começo. Mas a gente esquece, né? Agora que eu tive a ideia de atender a câmera. Ó. A carninha já está ficando pronta. Vou picar ela bem pequenininha. Para ela render. Né? Uma gordurinha no meio. Essa gordurinha é ótima do contra-filé, né? Você gosta da gordurinha do contra-filé? Eu gosto. Eu só não gosto muito de descascar ovo, né? É horrível. Eu nunca sei. Está no fogo baixo, está vendo? Agora a minha obra-prima mesmo foi o arroz. O arroz é ouro, ó. Eu gosto de arroz branquinho, está vendo? Como é legal. E o ovo já está ali mais ou menos 10 minutos. Já pode estar podendo tirar. Eu vou desligar a panelinha da carne. Tá? E vou fazer essa saladinha de maionese aqui, ó. Muito legal, né? E aqui a saladinha de tomate que eu vou fazer. O Lucas adora, né? O filho que eu tenho. O resto não come salada. Eu como também salada. Bom, terminando esse almocinho, eu estava pensando em fritar umas bananas também. Eu acho que eu vou fritar umas bananas. Daqui a pouco eu mostro para vocês. Está vendo aí, ó? Agora eu vou pegar uma colher. Vou botar a maionese aqui dentro. E vou mexer a batata com a maionese, ó. E vou botar cebola, ó. Já está pronta, já. A minha maionese está quase pronta. Olha que legal. Usei esse potinho de sorvete, porque nós somos no chalé, não estamos em casa, né? Fazendo uma comida aqui para as crianças. E eu coloquei aproximadamente, acho que nove ovos, batata, maionese. Vai tudo nesse prato. Cebola, vou botar cebola, tá? E o arroz já está pronto. Minha cabelinha já está pronta. E a maionese está quase pronta. E a salada está em andamento. A salada também a gente vai fazer com qualidade. Botar uma cebolinha e tal. É bem uma salada, né? Pepino com tomate. Vou pegar aqui a maionese. Ainda bem que tem bastante. Essa é uma arisco caseira. Realmente costuma estar a um preço absurdo na região. E essa aqui é muito gostosa. A arisco é de Goiás. Como eu já morei em Goiás, eu gosto muito dessa marca. A Xuxa andou patrocinando essa marca há um tempo, sendo patrocinada por essa marca. Na época do... A Xuxa Sopra Baixinha, como é que era o nome? É o programa dela? Vou abrir aqui a maionese. Vou pegar uma colher limpinha. Tem bastante maionese, tá vendo? Essa maionese é fresquinha. Tem uns dois dias que eu comprei. Mais tempo. A mamãe tá falando que é mentira. Agora eu tô fazendo a bananinha frita. Olha que espetáculo que tá ficando. Douradinha. Bananinha frita, carninha, arroz. A maionese já tá na geladeira, salada. Olha que legal. Tem que tomar cuidado pra não queimar. É muito rápido, né? Olha aqui a bananinha. Tá vendo? Docinha essa banana. Dá um sabor na comida, né? Espetáculo. Essa aqui já tá bem feitinha, ó. Muito linda mesmo. Como é que não tá dando pra pegar a cor da banana direitinho? Acho que tá dando pra pegar, né? A cor da banana. Olha que legal. E a óleo tá bem quente, ela vai fritar rapidinho. Aqui é o clima aqui, ó. Ó, o clima aqui tá bem bonito, ó. Tentando abrir essa janela antiga. Tá com mais difícil do mundo. Ah, abri. Olha ali. Olha como é que tá bonito lá fora. Sol maravilhoso. Mata atlântica. Tudo de bom. Cozinha. Tô fazendo uma cozinha tipo mineira hoje, né? Cozinha da roça. Culinária da roça. Aí, ó. Já tá quase na hora de tirar essa banana. Engraçado, a outra banana ficou mais bonita. Essa aqui deu uma desmanchada. Não entendi nada. É porque eu acho que o óleo tem que ser bem quente. Então é um paraíso na serra, né? Olha aí. Olha que bonito é o dia. Aqui a rede, pra daqui a pouco descansar. Coloquei também na geladeira. Mostrar pra vocês. Coloquei aqui na geladeira a cerveja que eu mais gosto, ó. É a Estela, ó. Essa cerveja é maravilhosa. Muito legal, né? Ele foi lá... O neném foi lá no vaso, o neném. Ele foi no vaso. Ele só tá mostrando que ele... Bom, agora terminei o nosso banquete, né? Do chalé. Deixa eu botar aqui. Aqui a bananinha frita que ficou pronta. Saladinha. O arrozinho. Olha que lindo. Miguel já tá ali fingindo que tá comendo, né Miguel? Dá tchau pro pessoal. E você? Você não come banana frita, né? Você falou. Eu como. Ele come. Já vou botar. E aqui é o segredo do chefe. Ó. Coquinha eu mudei pra zero. Tava todo mundo engordando. Ali, ó. Saladinha de maionese, tá? Comidinha dessa aqui. E uma carninha que eu esqueci de mostrar. Carninha, né? Então leva lá pra cozinha pra mim. Só bota lá na mesa. Tá vendo a carninha? Sim. Então vamos começar a botar pra vocês? Vamos lá. Arrozinho pra outra. Quero carninha. Vou te dar carninha. Pera aí. E arroz. Vamos soltar o arrozinho? Sim. O arroz é ouro. É um dos mais caros do mercado hoje. Mas ele deixa assim uma comidinha fantástica. Dá licença. Ui, caiu um pouquinho ali. Pera aí que eu vou botar mais. O arroz tá maravilhoso. Vou botar pra você. Mais um pouquinho pra ele. Tá bom? Eu quero carninha. Vou pegar só um minutinho, tá? Vou botar arroz pra todo mundo primeiro. Pode? Sim. Dá licença, Miguel. O arrozinho do Miguel. Pera aí que eu vou botar. Calma, Miguel. Eu vou botar mais coisa, Miguel. Agora o arrozinho do Lucas. Pera aí. Só carninha. Pronto, ó. Carninha. Eu peguei com a mão, mas eu sou o chefe, né? Eu tô com... Eu tô... Bom, três, tá? E você pica ela assim, ó. Tá. Eu já vou picar ela pra você, se você esperar. Tá bom? Tá. E o arrozinho do Lucas. Hum... Que lindo, né? O almoço e no chalé, né? Sim. Que lindo. Feito pelo papai-chefe. Hum... Papai-chefe é muito bom, né? Você já teve um papai-chefe? Hum... Não, né? Não. Arrozinho, tá? Ah, você falou que gosta de bananinha, né? Você não, né? Eu não. Você vai comer maionese, tá? Tem que pegar outra colher pra pegar maionese. Peraí, Miguel. Vou botar maionese pra você. Ó, maionezinho, ó. Hum... Pedacinhos de ovos. Ovo, tá vendo? Só picar e comer. Batata, ó. Batata. Agora pra você, Lucas. Batata. Ovo. Olha o ovinho. Aquela maionese maravilhosa, né? Ao fundo tem pepa pra eles. Peraí, Miguel. Agora o Miguel. Batatinha. Deixa eu cortar pra você. Batatinha o Miguel tem que cortar. Ele é neném ainda, né? Você sabe cortar a sua? Sim. Pronto. Agora, carninha eu vou ter que picar. Bom, eu vou ter que desligar a câmera agora. Vocês estão felizes? Sim. Por enquanto, todo mundo feliz, né? Comidinha. Um chalézinho. Olha como é que tá lá fora. Vou mostrar pra vocês. Olha que lindo. Tá vendo? Hoje a gente não vai sair. É lockdown total aqui na região serrana. E nós vamos ficar por aqui mesmo. Vou dando tchau pra vocês. Vou acabar de alimentar os pequenininhos. Tá? Dá tchau pra todo mundo. Se inscreva no canal. Deixe seu like. Isso. Não quer não? Não quer não? Eu vou tirar. Só um minutinho. Tchau, gente. Tchau, Brasil. Tchau. Culinária do chefe. E agora eu coloquei meu pratinho, ó. Tudo que eu preparei hoje, você vai ver aqui no meu prato. E tá todo mundo comendo, todo mundo gostou, né? Papai, tô sentado no sofá. Eu tô sentado no sofá, gente, porque não tem cadeira pra mim, né? Aqui é tudo artesanal. E o pequenininho comendo sozinho? De dois pra três aninhos. Isso é uma bênção de Deus, né? Acabei. Que lindo. Só que faltou arrozinho. Deixa eu te ajudar. Que você sabe, né? Tão bonitinho. Depois não pedi lanche, né? Tomei um arrozinho. Peraí, bota bastante. Bocão. Só que eu acabo de comer esse arrozinho, que não é difícil, né? Vão comendo. E o Lucas também tá acabando de comer o arrozinho. Eles comeram toda a mistura primeiro. E depois vão comer o arrozinho deles, né? E o Miguel bebeu todo o refrigerante primeiro, né, Miguel? Isso. Só mais um. Acabou, né? Acabou. Leva o prato, bota lá na pia, que o papai já vai lavar. Olha que legal esse menino. Muito bonito. Olha aquele menino comendo sozinho. Deixa o papai ajudar. Bota na boca. Esse aí. Bota só esse na boca, então, que aí acabou. Botou muito, né? Ai, tu jogou um montão de arroz no chão. Vou ter que limpar depois. Olha aqui. Eu vou começar agora a comer, tá, gente? Vou dar a primeira garfada em homenagem a vocês. Nesse Shabat Shalom. Eu desejo pra vocês, tá? Ó. Hum, hum, hum. Muito bom, né? Cara, essa salada de manese. Ela ficou incrível. Hum, batatinha bem cozidinha. Tchau, Miguel. Tchau. Tchau, Lucas. Shabat Shalom. Fala assim, Shabat Shalom. Isso aí, beleza. Ele sabe fazer. Acabou. 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 Acabou.